Dagoberto Tenalha Jr. sempre foi apaixonado por motivar pessoas, ajudá-las a atingir seus objetivos profissionais e esse tornou-se o seu propósito de vida. Sempre trabalhou no segmento de marketing de incentivo e relacionamento, até que sentiu necessidade de inovar. Precisava trazer ao mercado novas soluções. Assim criou a H-Sol, que hoje é destaque no mercado quando o assunto é live marketing, aprendizagem digital e premiações corporativas, atuando há mais de 20 anos. Crescendo e inovando a cada dia, a empresa investe constantemente em estrutura e profissionais para se adaptar às mudanças do mercado e principalmente as mudanças tecnológicas que aconteceram no decorrer desses anos. Vivendo em uma era de transformação, a H-Sol acredita no conjunto de soluções que oferece e seu objetivo maior é semear a conscientização nas organizações da importância de promover a integração das áreas de recursos humanos, marketing e vendas, para que os colaboradores e a empresa colham frutos positivos desta sinergia. O plano sempre foi o mesmo, contribuir para que seus clientes atinjam os objetivos. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com Dagoberto Tenália Júnior, ele é CEO da H-Sol Marketing. Dagoberto, tudo bem? Seja bem-vindo. Daniel, muito obrigado, muito obrigado pelo convite e a muito estar com vocês nesse programa tão bom para a nossa empresa. Legal, Dagoberto, para a gente começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse justamente um pouquinho da H-Sol Marketing. Como foi a fundação dessa empresa? De onde surgiu o estalo para você falar? Vou criar uma empresa de marketing. Conta para a gente. Bom, Daniel, isso é uma história longa, né? A gente está nesse mercado há mais de 20 anos e sempre atuando na área de marketing de relacionamento e incentivos. O que a gente percebeu durante esses anos todos é que, independentemente da área da atuação, as empresas são feitas de pessoas. Então, saber as necessidades das pessoas, saber os seus anseios, os objetivos, a gente entende que é fundamental para as empresas terem sucesso. E foi baseado nisso que a gente buscou um conceito novo, que a gente ultimamente está chamando de motivação total, que é linkar o treinamento, o EAD, a motivação e o reconhecimento dessas pessoas. Então, o nosso grande objetivo é trazer para os nossos clientes, trazer para o mercado uma inovação em lidar com pessoas. Perfeito. Dagoberto, queria me aprofundar um pouquinho mais no trabalho que vocês desenvolvem e queria entender o quanto esse trabalho que vocês prestam acabam impactando no dia a dia dos clientes, das empresas. O quanto isso colabora para a melhoria do trabalho que essas empresas desenvolvem e também para melhorar a eficiência. Conta para a gente. Olha, eu acho importante essa pergunta porque, recentemente, o Instituto Gallup fez uma pesquisa, foi o ano passado, em 2019, fez uma pesquisa com mais de um milhão de trabalhadores no mundo inteiro a respeito de engajamento nas empresas. Essa pesquisa trouxe um dado extremamente preocupante. Só 18% das pessoas estão realmente engajadas dentro das suas empresas. A gente entende que as pessoas, em algum momento, não sabem nem como se engajar direito. Elas querem fazer isso e não sabem como. Por isso que a gente sempre está se apoiando nesse tripérico. Treinamento, motivação e recompensa. Porque é nesse mercado que a gente tem que atuar. É nesse mercado que a gente tem que ajudar os nossos clientes a terem os seus colaboradores, os seus funcionários, os seus terceiros, de fato engajados e preocupados com aquela empresa que eles estão trabalhando. E eu acredito que, em meio a esse cenário, a empresa, a H-Sol, se utiliza demais das novas tecnologias para ajudar, tanto no funcionamento, juntamente com os seus colaboradores, o público interno, quanto na captação de clientes ou na melhor comunicação, juntamente com os seus clientes. Fala um pouquinho disso. O quanto vocês têm utilizado as novas tecnologias, as ferramentas digitais, mas o ambiente virtual, para tornar o trabalho de vocês mais eficiente? Daniel, essa pergunta é também extremamente importante, porque todo o nosso trabalho é baseado em tecnologia. Tudo que a gente está fazendo hoje é baseado em tecnologia. Hoje nós temos algumas plataformas de treinamento de IAD, treinamento corporativo, de relacionamento e de premiação. Tudo digital. Tudo tecnológico. A gente precisa conversar com as pessoas sem estar perto das pessoas. A gente precisa mostrar para eles o quanto é importante você se motivar e se relacionar com a sua empresa dentro do seu ambiente de trabalho, mesmo você não estando lá dentro. Então, usar de tecnologia, usar dessas plataformas nesse momento é fundamental. importante que a gente sempre buscou estar na vanguarda, né? Então, todas as nossas plataformas são únicas no mercado e buscam fundamentalmente atingir os resultados dos nossos clientes através das pessoas. Fundamental sempre se relacionar com as pessoas. Dagoberto, quando você destacou aqueles ingredientes importantes nesse trabalho que vocês acabam desenvolvendo, me chamou a atenção quando você falou de incentivo. Eu queria, inclusive, que você explicasse um pouco mais sobre isso. Nessa relação com os clientes, o quanto o incentivo acaba fazendo a diferença nessa relação. Daniel, incentivo é milenar, né? A gente está sempre buscando alguma forma de incentivar seus filhos, seus parceiros, seus amigos a conquistar alguma coisa nova. Então, isso vem desde sempre. Imagina dentro de uma empresa. Imagina dentro de uma empresa que você precisa vender mais, que você precisa produzir mais, que você precisa gastar menos. Não dá para você simplesmente chegar para o seu colaborador e falar, opa, vamos gastar menos? Vamos produzir mais? Vamos. Mas você precisa mostrar para ele como. Você tem que mostrar para ele de que maneira. Você tem que ensinar para esse colaborador. Depois, você tem que ter ferramentas que motivam essa pessoa diariamente, através de conceitos motivacionais, campanhas de incentivo. E, no final de tudo isso, é evidente que você tem que reconhecê-lo. Não necessariamente com dinheiro, mas você tem uma centena de formas de reconhecimento. Viagens de incentivo, bônus, prêmios em produtos, serviços. E nós desenvolvemos ferramentas para atingir todo esse mercado, de A a Z. Perfeito. Eu tenho conversado com muitos empresários e empreendedores aqui no programa e muitos deles gostam de destacar os ingredientes que eles julgam fundamentais para a obtenção de sucesso naquela área em especial. Eu sei que na sua área, Dagoberto, existem alguns players e a concorrência é grande. Então, conta para a gente o que é preciso fazer para ter sucesso na sua área. Daniel, como eu te disse, são mais de 20 anos nesse mercado. E a gente entendeu, nesse tempo todo, como eu disse no início do nosso papo, que as empresas são feitas de pessoas. Não importa se você está falando com multinacionais, se você está falando com uma pequena empresa, com uma empresa média, com um funcionário, 20 ou 10 mil funcionários. As empresas são feitas de pessoas. Eu acho que o nosso sucesso vem da gente entender isso desde sempre, que a gente sempre se relaciona com pessoas. Evidentemente, aliado com a utilização da tecnologia, com plataformas digitais que fazem toda a diferença, mas prioritariamente, entendendo que as empresas sendo feitas de pessoas, elas têm suas necessidades, seus objetivos e seus anseios. E é nisso que a gente trabalha. E é nesse foco que a gente está sempre atuando. Isso os nossos clientes reconhecem de que maneira? Trabalhando conosco. Nós temos clientes que trabalham conosco há 10 anos. Uma perenidade absurda. Mas por quê? Porque estão atingindo os objetivos. Eles estão atingindo os objetivos deles. Então, a gente percebe que o trabalho está dando certo, principalmente nesses clientes que estão conosco há muitos anos. Perfeito. Excelente. Agora, para encerrar, eu queria falar um pouquinho de futuro. Pode ser? Existem planos de expansão em curso? Quais são os projetos que você pode adiantar, que estão em fase final de implementação? Alguma coisa que aconteça a curto, médio ou mesmo longo prazo? Conta para a gente. Daniel, nós estamos lançando a terceira geração da nossa plataforma de GAD e treinamento, que vem com inovações absurdas. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha isso no mercado. A gente está entrando agora no mercado internacional. Um dos nossos clientes, que é uma empresa multinacional, nos chamou para que a gente faça toda a parte de treinamento, incentivo e motivação em toda a América do Sul. Isso é de extrema importância, porque mostra não só que o trabalho está dando resultado, mas que a gente está acertando, evidentemente, no que é necessário. A gente acredita muito na retomada do mercado, a gente acredita que o próximo ano ele venha estourando, e a gente se preparou na parte de tecnologia e, evidentemente, na parte de infraestrutura. Porque, acho que é importante ressaltar, a gente faz tudo dentro de casa, tá? A gente não terceiriza nada. Então, isso permite que a gente consiga apresentar para os nossos clientes um trabalho com muito mais rapidez e com um custo muito menor, sempre mantendo, evidentemente, a qualidade. Sem dúvida. Muito legal, viu? Gostei do bate-papo. Parabéns pela lucidez, por suas reflexões, por compartilhar as informações da H-Sol com a gente, tá bom? Dagoberto, um grande abraço e até a próxima. Eu te agradeço, Daniel. Até a próxima. Conte com Deus. Eu conversei com o Dagoberto Tenália Júnior, ele é CEO da H-Sol Marketing, empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Tchau, tchau.